Conseguir a prova cabal de que o Ministério da Verdade, criado pelo governo Lula na Advocacia-Geral da União, é pra perseguir adversários políticos e não se importa com mentiras propagadas por membros do governo ou por gente de esquerda. Isso porque eu fiz uma representação contra o Lula, né, no Ministério da Verdade, porque ele mentiu dizendo que houve um golpe de Estado, e aliás, disse isso por repetidas vezes, inclusive pra gente de fora do país, dizendo que houve um golpe de Estado no Brasil. Você mentiu! E isso é mentira, isto é absolutamente mentira, primeiro, pelo rito constitucional, pelo texto da nossa Constituição que foi seguido, pelo processo que foi garantido, aliás, um processo que, se houve alguma ilegalidade, foi uma ilegalidade em favor da condenada, que foi manter os seus direitos políticos. A nossa Constituição é muito clara, quando o Presidente da República é cassado, assim como qualquer mandatário é cassado, ele perde seus direitos políticos durante um tempo de oito anos. Ela não perdeu. Ela disputou a eleição, aliás, ao Senado, e conseguiu a proeza de passar o período inteiro em primeiro, nas pesquisas, chegar na hora do vamos ver, ficar em terceiro e perder fragorosamente a eleição. Então, fica comprovado, primeiro, passou pelo processo constitucional, foi votado, admissibilidade na Câmara, o Supremo Tribunal Federal ainda mudou o rito do impeachment de maneira ilegal, mas pra beneficiar a Dilma, colocando duas votações no Senado, eu me lembro, finalzinho de ano, aí sim, um golpe jurídico do Supremo Tribunal Federal na Constituição, no processo de impeachment e na soberania do Parlamento, que foi, o que a Constituição diz? E como é que foi o processo do Collor? E por que teria que ser diferente com a Dilma? Por razão nenhuma. Mas como é que foi? Admissibilidade, ou seja, se tem requisitos, pré-requisitos mínimos pro Presidente da República ser julgado pelo Senado, né? Então a Câmara não julga o Presidente, ela só diz que, olha, tem requisitos mínimos aqui, tem evidência o suficiente pro Presidente ser investigado por crime de responsabilidade. É, julgado por crime de responsabilidade, investigado e julgado pelo Senado. Tudo bem, o Senado não vota mais admissibilidade, o Senado só julga. Mas aí o Supremo Tribunal Federal mudou o rito do impeachment, eu me lembro como se fosse ontem, pra que o Senado também votasse admissibilidade, né? Lembrando que, à época, o Presidente do Senado era um aliado da gestão petista, que era o Renan Calheiros, que mudou a chavinha na última hora, quando viu que era inevitável que a população tava maciçamente pelo impeachment da Dilma, não só, né, pelo maior escândalo de corrupção da história do país, que ocorreu sob o governo Dilma, assim como sob o governo Lula, mas também pela maior crise econômica da história do país. Pois muito bem, então ele tá, ele mentiu, né? O processo foi referendado e constituído até pelo Supremo Tribunal Federal, né? Houve processo parlamentar, o direito de defesa foi respeitado, houve julgamento do Senado, e o Senado é soberano em julgar se o Presidente é culpado ou não. Muito bem, pelo crime de responsabilidade. O Presidente pode até não ser culpado por crime comum. Ele pode ser acusado no processo de impeachment de cometer crime comum, mas pode, posteriormente, o judiciário pode absolver, né, esse sujeito do crime comum, mas ainda assim permanece a condenação do crime de responsabilidade, que é um conceito mais abrangente do que o crime comum. O crime comum é o crime que qualquer pessoa, né, pode cometer. Corrupção, ativa, passiva, peculato, concussão, etc. Que é o Procurador-Geral da República que manda uma denúncia pra Câmara, e a Câmara é obrigada a analisar, né, como ocorreu durante duas vezes, por duas vezes, durante não, por duas vezes no governo Temer. Então, o Lula mentiu, e eu representei pela mentira. Se a Procuradoria é pra combater mentira, a Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia é pra combater mentira, o Lula deveria ser processado pela própria Advocacia-Geral da União. Ainda mais esse doido. Não foi isso que aconteceu. Eu vou falar mais detalhes e o conteúdo e o teor dessa decisão. Logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você também entra no nosso grupo de WhatsApp, pra você receber conteúdo exclusivo, entra aí também no nosso Telegram, se você tem alguma proposta, né, se você tem alguma ideia de projeto de lei, mas pelo amor de Deus, gente, manda coisa factível, manda coisa possível, manda coisa que dá pra fazer, porque a quantidade de coisa maluca que eu recebo no Discord é absurda. Mas o link do Discord tá aí, a minha equipe jurídica primeiro responde pra você se aquilo é possível ou não, né, se é factível ou não. Às vezes até é uma boa ideia, mas é inconstitucional, ou então eu não tenho a capacidade de apresentar o projeto. Por quê? Porque só o Executivo pode apresentar, então só o Ministro ou o Presidente da República podem apresentar, ou às vezes só o Judiciário pode apresentar, enfim, né, tem limitação. E aí, se a ideia é factível e razoável, chega até mim, aí eu dou ok ou não, a gente protocola, muita coisa já se transformou em projeto de lei, que foi enviado pelo Discord. E Clube MBL, claro, se você quiser receber os bastidores de Brasília e fazer parte do projeto político do Movimento Brasil Livre. Basicamente, o argumento utilizado pelo Ministério da Verdade foi de que o que o Lula falou, né, não é sobre política pública, né, não é sobre um programa do governo. Então, né, o Ministério da Verdade, né, só vigia e só processa aqueles que espalham desinformação sobre política pública do governo, sobre programas governamentais, né, ou seja, né, eu só posso ser punido pelo processado, pela Advocacia Geral da União, por esse Ministério da Verdade, caso eu tenha uma crítica que eles considerem como desinformação sobre uma política pública. O que significa que, muito claramente, por essa resposta do Ministério da Verdade, eles nunca vão punir o membro do governo. Porque o membro do governo, né, vai ter o monopólio da verdade sobre os dados e sobre as informações das políticas públicas que eles próprios promovem. Mas, mas, a resposta vai além. Aqui no ponto 24, né, da resposta do Ministério da Verdade pra mim, ele diz, ademais, é da essência do jogo democrático a coexistência de ideias opostas. Como não é possível conceber democracia sem pluralidade, não se espera aniquilar as ideias divergentes, mas espera-se que um Estado democrático de direito, por meio de suas instituições, busque transformar a desinformação destrutiva em informação construtiva. Muito bem, eu concordo plenamente com essa afirmação. Agora, a partir do momento que um presidente da República, não, é qualquer pessoa, é o presidente da República, ele representa o país, inclusive quem não votou nele, diz que houve um golpe de Estado no seu país, ele está mentindo. E isso, meus amigos, ele está depondo contra o próprio país. Isso assim, isso beira o crime. Não é, não é uma divergência de ideia, não é uma opinião, né, tratar o impeachment como golpe não é uma opinião, né, fato é que não foi golpe. Seria a mesma coisa que eu dizer que o Lula não foi eleito legitimamente, que não é presidente da República, que eu não o reconheço como presidente da República, então se ele soltar um decreto, eu posso desobedecer, como eu bem entender. Por quê? Porque a minha opinião é de que ele não foi legitimamente eleito, logo todos os atos que vêm dele não são legítimos. Tanto é fato que o impeachment não foi golpe, né, e esse é um debate que eu tive exaustivamente, pô, a gente lançou um documentário, pô, pra quem quiser, tá no YouTube, pago, pra pagar pra assistir, né, não existe almoço grátis, mas tá no Amazon Prime também, pra quem tem. O Não Vai Ter Golpe, né, que a gente explorou exaustivamente esse tema, mas de maneira muito divertida e tal, a gente baseou muito o nosso documentário no The Big Short, né, que é aquele filme que, não sei se concorreu, eu não sei se só concorreu ou se venceu o Oscar, mas que fala sobre a crise de 2008, trazendo exemplos muito didáticos e divertidos, né, pra esclarecer todos aqueles conceitos econômicos complexos e etc, do mercado financeiro. Então, mas repisando isso mais uma vez, tanto não foi gol, que o PT, ele não representou ninguém da Suprema Corte criminalmente pra ser preso, porque dar golpe é crime. E se o Supremo Tribunal Federal referendou o rito de um golpe, os ministros são criminosos, os ministros que votaram a favor do rito são criminosos, e devem ser punidos por isso. Ah, e os deputados? Ah, não, mas o argumento que o Cardoso já utilizou num debate contra mim, o Cardoso foi o advogado da Dilma, né, ministro da Justiça e tal, o advogado da Dilma no processo de impeachment, né, já tive um debate dele numa universidade, já tive um debate com ele numa universidade, tá aí na internet pra quem quiser ver. E ele diz, não, o Supremo só julgou o rito, ele não julgou o mérito do impeachment, mas é óbvio que o Supremo não julgou o mérito do impeachment, porque não é competência, não é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal julgar mérito de impeachment, é do Senado, e pronto, acabou, não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal de uma decisão que é soberana do Senado, o Senado é juiz, né, o Senado exerce o, 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 uma pequena, uma pequena, uma mini aula chata pra vocês, mas os poderes, os três poderes, tem funções típicas e tem funções atípicas. Quais são funções típicas do Parlamento? Legislar, criar leis, fiscalizar, são as funções típicas do, do poder, é, é, legislativo. Agora, o legislativo pode governar? Pode, em situações excepcionais, por isso, atípicas, como quando cai o presidente, cai o vice, quem governa? O presidente da Câmara, até que se convoque novas eleições. Muito bem, então, uma função atípica do Parlamento é governar. Outra função atípica do Parlamento é julgar, né, o Congresso Nacional pode julgar? O poder legislativo pode julgar? Pode, desde que, e, e o poder do Parlamento de julgar o presidente da República vem muito da doutrina do Montesquieu, vem muito do espírito das leis, né, de que, a tese dele, de que, né, o presidente, né, os parlamentares, não poderiam ser julgados por juízes comuns, etc e tal. Você pode apontar as divergências, mas acho que para o presidente da República faz muito sentido. Então, é muito com base no Montesquieu, que, né, o legislativo é juiz, né, nesse caso. E, então, não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, neste caso, né, o, 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 o judiciário no processo de impeachment é o Senado. É o Senado, inclusive, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quem, quem presidiu o, 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 o julgamento, quem preside as investigações, todo o processo e tal, é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Mas quem preside o momento final, né, a condenação ou a absolução, é um representante do Supremo Tribunal Federal. No caso, foi o Lewandowski. Então, não é uma ideia oposta. É mentira. Não é uma divergência de opinião. É mentira. Simplesmente uma coisa que não é fato. Ou seja, tá provado o meu ponto de que o Ministério da Verdade só existe pra punir opositores ao governo e pra fazer patrulha de pensamento. E por isso, é o Ministério da Verdade. De onde vem a expressão do Ministério da Verdade? De 1984, de George Orwell. Se você ainda não leu, ou se você ainda não assistiu, assista e leia, né? Porque é uma crítica à mentalidade totalitária. Um dos aspectos da mentalidade totalitária é a patrulha de pensamento, que se dá no livro e no filme pelo Ministério da Verdade, que é o órgão de censura do governo, como é o Ministério da Verdade do governo Lula. Agora, mais do que nunca, eu tenho argumentos pra, no Congresso Nacional, aprovar, né, os projetos de decreto legislativo que eu tenho apoiado e assinado pra acabar com o Ministério da Verdade. Pra finalizar, já que eu tô falando tanto de coisa chata nesse vídeo, o que é um projeto de decreto legislativo? Projeto de decreto legislativo é quando o Congresso Nacional entende que o Poder Executivo extrapolou o seu poder de regulamentar. Ou seja, quando a gente faz uma lei, a lei, ela não é específica o suficiente, principalmente, leis referentes a políticas públicas. Ela não é específica o suficiente pra entrar no detalhe do detalhe. Quem faz isso? Quem entra no detalhe do detalhe? Na regulamentação do Poder Executivo, os ministérios, etc. Tem decretos, portarias e tal, pra mostrar como aquela lei vai ser aplicada. Agora, se o Congresso Nacional entende que, na regulamentação da lei, o Poder Executivo extrapolou aquilo que a própria lei diz, ou seja, a lei diz A e a regulamentação tá dizendo B e A é diferente de B, logo, o Poder Executivo atropelou o legislativo. Qual que é o remédio legal, nesse caso? É o projeto de decreto legislativo. Bom, já que o Ministério da Verdade, ele é ilegal, não há previsão legal pra que ele exista, pelo contrário, na minha visão, até inconstitucional a sua existência, o Poder Executivo extrapolou a sua função de criar uma divisão, um órgão, um grupo de trabalho interno dentro de um ministério. Logo, o projeto de decreto legislativo é algo que o Poder Legislativo utiliza para anular atos administrativos de regulamentação de lei por parte do Executivo. Beleza, gente? Um abraço e até mais e vamos trabalhar pra derrubar esse ministério. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. E aí Tchau, tchau